E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos fazendo arroz doce. Pessoal, aqui tem 500 gramas de arroz, aí você coloca a água até cobrir o arroz, aqui ele já está cozinhando, olha. E aqui já está o açúcar derretido, 250 gramas. E vamos usar mais ou menos 2 litros de leite, pessoal. Olha lá como ele está ficando, pessoal, o arroz que já está borbulhando. Aqui eu já fiz, depois eu mostro para vocês. Aí pessoal, já coloquei tudo aí, continua mexendo. Vamos colocar leite condensado, pessoal. E aí pessoal, como ficou? Vamos saborear agora. Vamos lá. Bom. É isso aí, pessoal. Deixa o gostei, compartilha. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E você já faz parte do nosso canal, deixa o gostei e compartilha com a galera, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.